Vamos viver hoje na sala de leitura JG de Araújo Jorge, o encontro com o autor Fábio Menezes e sua obra. O livro Era Uma Vez, Um Menino, Um Livro e a Vida. Meu nome é Rafael, sou da turma 1503 e o primeiro livro que eu comecei a ler foi o Gibi, com 4 anos, que minha mãe me deu. Meu nome é Maria Clara, da turma 1503 e assim como o Matheus, eu gosto muito de ler. O primeiro livro que eu li foi o Diário Atário, com 7 anos de idade. Meu nome é Pedro, da turma 1503 e o meu primeiro livro e minha inspiração a ler foi o Duas Festas da Cirena. Meu nome é Yasmin, da turma 1503 e eu gosto muito de ler como o Matheus. Meu nome é Wilke, da 1503 e eu adorei o livro do Fábio Menezes. Meu nome é Milena, da turma 1503 e eu gostei muito do livro do Fábio Menezes, porque eu me identifiquei muito com o Matheus. Meu nome é Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.